Boa tarde pessoal, boa, bom, é até um pouco estranho falando assim, como alguém lá da Cato, né, a Cato que é o maior site de emprego do Brasil, que está vindo falar aqui sobre arquitetura de informação e ainda o e-commerce me deu um tema bem bacana que é para falar de cosméticos, perfumes e saúde. Bom, além de trabalhar na Cato, eu também sou professor nessa área, é uma área que eu gosto muito, justamente porque ela facilita com que as pessoas acessem mais os computadores. Então, eu quero mostrar aqui para vocês um pouco um rápido estudo que eu fiz aqui, pensando em sites nessa categoria de produtos, como que a gente poderia organizá-los melhor. E eu espero também que isso aqui sirva de inspiração, não só para quem tem e-commerce nessa área, como também para os outros e-commerces aqui. Alguém, quem aqui tem e-commerce nesses segmentos? Vixe Maria, vou falar para os caras que entendem, hein, vamos ver. Bom, vamos lá então, pessoal. Bom, quando me convidaram para falar exatamente dessas categorias, eu fiquei bem intrigado com a seguinte pergunta, né, como é que se vende produtos de beleza e saúde pela internet? E essa pergunta me intrigou por causa de um conceito que é bem antigo do e-commerce, tá? Que é um conceito, inclusive, que eu vi, primeira vez que eu vi esse conceito, eu vi em 98 e até fiquei feliz lá que a Zia, lá da Forrest, até quando ela fez a apresentação, ela comentou um pouquinho disso, tá? Que é o seguinte, quando a gente vai vender pela internet, é mais fácil vender o produto que tem uma menor necessidade de experimentação no processo de compra. Basicamente, o que isso quer dizer é o seguinte, toda vez que você tem um produto que você quer vender, que no processo de compra a pessoa precisa tocar no produto, precisa cheirar o produto, precisa saborear o produto, é mais difícil de você vender pela internet. Livros, por exemplo, é muito fácil de você vender pela internet porque as pessoas não experimentam o produto antes de comprar. Ninguém lê o livro inteiro antes de comprar. As pessoas compram o primeiro produto e depois vai experimentar. É por isso que a Amazon começou vendendo livros, tá? Essa daqui, vocês acham o site de vocês feio? Foi assim que começou o site da Amazon, tá? Começou só vendendo livros. Bom, quando a gente pensa, então, produtos de vestuário, produtos de vestuário são produtos mais difíceis de você vender pela internet porque ele requer uma quantidade maior de experimentação. Quando a gente fala, principalmente, de roupa feminina, tá? Mesmo você comprar um pretinho básico, a mulher precisa experimentar o produto, tá? Ela precisa ver se o produto tem um bom caimento, se o tecido é agradável e tudo mais, tá? Os homens aqui já acompanharam mulher em loja de roupa, tá? Vocês sabem exatamente o que eu tô falando, né? Bom, mas o que aconteceu? A tecnologia evoluiu e nós aprendemos a usar essa tecnologia para quebrar um pouco essa barreira, essa barreira da experimentação. Então, hoje em dia, a hora que você vai entrar no e-commerce de roupa, o que a gente faz aqui para que seja mais fácil para a mulher entender? A roupa, conseguir ter mais segurança na compra. A gente tem umas fotos grandes, tem fotos de modelo vestindo, né? Modelo em várias posições, vestindo o vestido. Tem descrição desse vestido, aqui fala-se do tecido e tudo mais, tal. Tudo isso daí vai dando segurança para a pessoa poder comprar o produto sem experimentação. Além disso, a gente informa os tamanhos e explica como medir esses tamanhos. As lojas inventaram processos de troca e de devolução. Então, vira e mexe, você fala assim, ah, a pessoa comprou o vestido, não gostou, ela pode devolver o vestido e tudo mais. E, além disso, a gente tem tecnologias novas surgindo, né? Que nem os provadores virtuais. Não sei se alguém já viu isso daqui, tá? Basicamente, ele usa aquela tecnologia do Kinect, que escaneia o teu corpo e a mulher consegue provar o vestido sem vestí-lo, tá? Então, isso daqui é um exemplo que foi feito numa loja em... Pra vocês terem ideia, isso aqui foi feito em 2011, tá? Em Moscou, tá? Onde você tem aqui um provador virtual, ele escaneia o corpo e você consegue provar o vestido aqui. Uma tecnologia dessa, hoje em dia, já pode estar na casa das pessoas. Quem aqui tem Xbox com Kinect em casa? Tá? Tá vendo? Tem gente que tem, é possível ter isso daí em casa. Beleza. Mas e produtos de beleza e saúde? Esses são mais difíceis, tá? Esses produtos, eles requerem que você sinta o perfume dele, tá? Quando você fala de perfume, tem fragrância. Quando você fala de maquiagem, maquiagem, ela combina com o tom de pele, é ou não é? Não é qualquer, não é simplesmente pegar a maquiagem, ela combina ou não com a pele de vocês. Shampoo, ele tem problema de... Combina ou não com o tipo de cabelo e que oleosidade do seu cabelo. Cremes e loções, ele pode causar alergia ou queimação. Alguém já comprou algum creme que dê alguma alergia? Hein? Já comprou creme que dá alergia? Tá? Pode acontecer isso, tá? Como é que você faz pra... E aí, como é que você faz pra resolver isso? Por isso que essa pergunta me intrigou. Vou até mostrar um exemplo aqui pra vocês, tá? Alguém conhece esse perfume aqui? O 24 Foulbô? Alguém conhece esse perfume? Não? Ótimo. Então, vocês vão servir de cobaias aqui no meu experimento. Tá? Bom, esse perfume custa quase 500 reais. Vocês que nunca compraram esse perfume, me digam se vocês se sentariam seguras pra comprar um perfume que a descrição é a seguinte. Tá? Ó, vou ler aqui. Uma homenagem ao primeiro endereço da boutique em Paris. Frambo, Saint-Honoré, o 24 Frambo. Frambo, ele simboliza uma saga romântica, uma história sensual. Uma fragrância de luz e radiante, a expressão de um dia ensolarado. Floral luminoso, amadeirado e ligeiramente ambarino. Quem aqui vai pagar que desconto nesse perfume? Levanta a mão. Ó, pessoal, vamos? Não? Tá? Bom, tudo bem. Mas aí, então, eu peguei e fui dar uma olhada. Ah, então ninguém compra... Então é fácil, né? Ninguém compra produtos de beleza e saúde pela internet. Acabou a apresentação aqui, né? Pensei nisso. Mas aí eu fui descobrir que a segunda categoria que mais vende no e-commerce em volume de pedidos é justamente cosméticos. Aqui, ó. Cosméticos, perfumarias, cuidados pessoais e saúde. Quem aqui já comprou algum produto de beleza e saúde pela internet? Levanta a mão. Tá vendo? Tá vendo? Bastante gente. E aí? Então eu vou voltar na pergunta. Como é que se vende produtos de beleza e saúde pela internet? Bom, pra responder essa pergunta, o que eu fui fazer? Fui conversar com algumas mulheres. Conversar com algumas mulheres que já compraram produtos pela internet e que tenham recompra, né? Que não compraram uma vez só, que já compraram várias vezes pela internet. E aí, ao fazer isso, eu identifiquei três contextos de compra que eu acho que vão ajudar a gente a pensar um pouco como é que tem que ser a interface, como que a gente tem que organizar a informação. Não vou falar pra vocês que essa pesquisa foi muito extensiva, tá? Foi uma pesquisa pequena que eu fiz. Recomendo pra vocês que tenham seus e-commerces nessa área que vocês se aprofundem nisso. Conversem com as pessoas, por que que elas compram e por que que elas não compram produtos de beleza e saúde pela internet. Os três contextos que eu identifiquei são o seguinte. Compra de um produto conhecido. A pessoa, o cliente, tá comprando um produto que ele já usou, ele já conhece. Normalmente trata-se de um produto de reposição, tá? Vocês que levantaram a mão aqui. Levanta quem que já comprou um produto de reposição, um produto que já conhecia. Ah, bastante. Segundo caso, eu vou comprar um produto para dar de presente. Então, eu quero comprar algo que eu vou dar de presente pra alguém. Normalmente aí, não tem tanto problema de você não conhecer o produto. Quem é que já comprou um produto de beleza e saúde para dar de presente pela internet? Já caiu aqui, ó. Viram só? Duas pessoas. Terceiro caso, eu vou comprar um produto desconhecido. Um produto que eu nunca comprei antes pela internet. Nunca usei antes. A pessoa nunca experimentou esse produto. Quem aqui já comprou um produto que nunca tinha experimentado antes pela internet? Ó, ó, já tem mais aqui, ó. Tá vendo? Mas ainda é um pouco menos que o primeiro, né? Então, o mais conhecido é esse daqui. Bom? Então, vamos então entender, olhar um pouquinho melhor esses contextos aqui. Entender como que eles funcionam e como que isso influenciaria na minha interface. Primeira situação, comprar um produto conhecido. Normalmente, quando você vai conversar com a pessoa, ela fala de... As que eu fui conversar, né? Que falaram um pouco da experiência de compra pela internet. Elas falam muito algumas frases do tipo. É o produto que eu uso. Não é qualquer produto que me agrada. Sou chata para comprar isso. Já tive alergia. Sou fiel a três marcas. E coisas desse tipo. É mais ou menos vocês que já compraram um produto conhecido. Vocês se identificam com essas frases? Sim? Tá? Ou seja, essas frases acabam mostrando um pouco o problema que tem, a insegurança que tem de você comprar um produto de beleza e saúde pela internet. Além do produto de beleza e saúde ter essas questões de que a experimentação é mais difícil, não dá para você trocar. Depois que você abrir o produto, ele vem lacrado. Se você abrir o produto, baú, baú. Não tem como você trocar ele. Bom, nesse caso, quando ela está comprando um produto conhecido, o que a gente tem é que a cliente sabe o nome do produto, ela sabe a marca, ela sabe as características do produto. Ela já usou esse produto antes. Então, para isso, para atender esse tipo de público, o que a gente tem que oferecer é uma busca por tipo de produto ou uma busca por marca. Uma busca que a pessoa já conhece o produto que ela quer. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Esse aqui é um shampoo que a minha esposa gosta de usar. Marca é John Frieda. É um shampoo brilhante para cabelos castanhos. Minha esposa gosta de usar esse shampoo aqui. E eu convido vocês a fazer esse tipo de exercício. Converse com seus clientes e falasse onde vocês buscariam esse produto. Então, eu vou mostrar para vocês um e-commerce. Eu quero que vocês olhem para a tela e falem onde vocês clicariam para comprar esse shampoo aqui para a minha esposa. Vamos lá. Primeiro lugar que vocês clicariam. Dê uma olhada, pensem. Qual que seria o primeiro lugar que vocês clicariam para comprar? Vamos lá. Você falou marca aqui. Você falou. Quem falou o quê? Cabelos também. Mais algum outro? Marca. Busca. Quem falou busca? Busca aqui. Mais algum? Hein? Alguém iria aqui em banho? Faz sentido? Faz, né? Banho está antes de cabelo. Provavelmente... Se tivesse invertido, até acho que a pessoa iria primeiro em cabelo. Mas dado que corpo e banho estão antes de cabelo, porque a pessoa vai ler de assim, talvez ela pare antes. Bom, basicamente são esses os quatro lugares que a gente iria para comprar esse shampoo. Marca, corpo e banho, cabelo e busca. Certo? Tudo bem? Bom, vamos lá então. Vamos explorar cada um desses. Vou fazer primeiro lá em marca. Fui lá em marca. Achei lá o John Frieda, que é a marca que a minha esposa gosta. Cliquei ali. Apareceu um menu aqui por tipo de produto. Vou clicar em shampoo. Caiu numa tela que com um pequeno scroll eu já encontrei aqui o shampoo que a minha esposa gosta. Fácil, uma navegação tranquila, muito fácil de achar. Excelente navegação aí. Tá bom? Vamos ver o segundo caso. Corpo e banho. Cadê o shampoo? Shampoo não é para o banho, não é para lavar o cabelo? Cadê o shampoo? Não está aqui o shampoo. O shampoo, ele está em cabelo. Onde vocês acham que o shampoo tem que estar? Em corpo e banho ou cabelo? Cabelo. Quem acha que é cabelo, levanta a mão. Quem acha que é corpo e banho, levanta a mão. Quem acha que é os dois? Ah, para que dar essa dúvida para o cliente? Toda vez que você organiza a informação, sempre você vai encontrar alguma coisa que faz sentido estar em dois lugares. Não tem problema duplicar. Se todos os seus produtos tiver que duplicar, aí talvez você tenha um problema de organização. Mas se for um ou outro produto, não tem problema. Você facilita a vida do teu cliente. Beleza. Então, fui lá em cabelo, shampoo. Aí eu caí nessa página. Percebe que aqui ele está repetindo o menu que estava lá. Eu já escolhi shampoo. O próximo passo aqui, provavelmente, seria eu querer filtrar por marca. Eu entrei por shampoo, agora eu quero filtrar pela marca. Não tem um filtro de marca aqui. Então, eu sou obrigado a olhar todos os shampoos para encontrar o shampoo que eu quero. Se vocês forem no site do Boticário, em shampoo, o primeiro item de menu é justamente por marca. Justamente facilitando a pessoa que está comprando o item conhecido. Tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente vê de organização, para quem busca item conhecido, é você oferecer uma organização por tipo de produto e por marca. Bom, mas a última forma seria a gente ir pela busca. Então, eu fui lá na busca, digitei lá John Frida. E reparem que eu digitei de propósito aqui. Está errado. Está vendo? Repararam isso? Não sei se vocês sabem, mas as pessoas digitam os textos errados. A pessoa que está buscando na internet, ela está com pressa. Então, ela vai digitar o texto errado, acaba digitando errado, acaba cometendo erro de digitação e tudo mais. Por isso, é importante vocês terem caixas de busca com autossugestão. Está vendo aqui? Estou digitando e ele já está me sugerindo. Esse tipo de caixa de busca, primeiro que ele facilita a vida do cliente, ele não precisa digitar o texto inteiro. E o cliente tem velocidade até no usar. Então, ao invés de eu digitar tudo, com algumas palavras, eu já acho o produto e já vou para lá. Olha como eu facilitei a vida do cliente. Voltando lá no site que eu estava, fiz a busca, caiu nessa página de resultado aqui. Dá uma olhada para a página. Eu estava buscando o shampoo. O que é isso? Por que ele está me mostrando o perfume? Aí, quando você olha a página com mais atenção, você percebe que aqui em cima tem uma mensagem de erro. Então, primeira coisa, a mensagem de erro tem que ser um pouco mais clara. Precisa ser mais claro para a pessoa, para ela identificar, opa, você está no lugar errado, aconteceu alguma coisa de errada. As sugestões, tentar ser um pouco mais assertivo nessas sugestões. Essa sugestão está com muito destaque também e você acaba não vendo a mensagem. Mas, tudo bem, eu percebi que eu errei e aí eu vou refazer a busca, certo? Tudo bem? Aí, eu vou para a caixa de busca, ele apagou o que eu tinha digitado. Eu sou obrigado a digitar de novo. Eu podia trocar duas, três letrinhas lá, agora eu tenho que digitar tudo de novo. Percebe que isso vai irritando um pouco o teu usuário, vai irritando o cliente. E o terceiro ponto é que a busca, ela precisa ser inteligente. Você precisa pensar um pouco nos possíveis erros que o usuário comete. Você precisa cadastrar sinônimos, possíveis erros de ortografia do usuário. Se eu peguei, eu vou pegar e vou fazer essa mesma busca lá no Google. Fui lá no Google, digitei errado e ele me trouxe o shampoo. Legal, não é? Só que ele me trouxe no concorrente. Perdeu a venda. Está aqui também, a Sephora ainda está aqui. Mas o concorrente está aparecendo aqui. Se a Sephora estivesse pagando aqui o AdWords, ela estaria aqui em cima, não estaria? Certo? E aí, ela estando aqui em cima, o que aconteceu? O cliente ia clicar aqui e ia voltar para a loja, correto? Vocês gastam bastante dinheiro com o AdWords? Custa caro? Acabaram de jogar dinheiro fora. Como a sua busca é ruim, o cliente foi para o Google, fez a busca e você deu sorte dele voltar para o teu site. Mas ele voltou gastando alguns dos seus cliques lá do AdWords. Então, percebe o quanto que é importante você se preocupar com a busca do teu site. Além de melhorar a experiência do usuário, você também deixa de perder o cliente aqui. Tudo bem? Então, para a busca de produto conhecido, além da organização por produto e por marca, é pensar em ter uma busca por palavra-chave que seja inteligente. Vamos ver o próximo contexto de compras, tá? Eu quero comprar um produto para dar de presente. Aqui, normalmente, o que acontece? A pessoa que está comprando, normalmente, ela não tem muita ideia do que ela quer comprar. Então, o próprio fato, às vezes, de ela estar comprando o perfume, é porque ela, às vezes, não tem uma ideia de um produto melhor para dar para a pessoa. O perfume, às vezes, é um produto mais genérico que você acaba dando de presente. E, provavelmente, a restrição maior que ela tem é um pouco a restrição por preço. Então, é importante que, no processo de compra, você informe o preço do produto, e ela tenha filtros para comprar por preço. Então, imagina que eu quisesse dar um perfume para o meu pai. Semana passada era Dia dos Pais. Imagina que fosse semana passada e que a gente fosse comprar um perfume para dar de presente para o pai. Entrei lá no site da Natura. Olha que bacana. Tem o banner aqui. O banner é do Dia dos Pais. Ótimo. Cliquei no banner e já me mostra umas sugestões aqui de produtos para presente. Sugestões voltadas para pai. Bacana aqui. Já tem o preço. Então, fica fácil de você escolher aqui. Provavelmente, preço é a sua maior restrição. Esses kits têm fotos bonitas, tem uma descrição lá. Fica fácil de você comprar. Bacana? Bom, se eu não tivesse clicado aqui no banner, eu podia ter clicado aqui no menu dele e está escrito Perfumaria. Poderia ter clicado lá em Perfumaria. Quando eu clico em Perfumaria, ele me abre esse menu aqui. O primeiro nível do menu é bacana. Esse primeiro nível aqui, feminino, masculino e infantil. Essa organização é uma organização que a gente chama de público-alvo. Você está organizando os produtos conforme o público que vai usá-lo. E isso, especialmente em perfume, faz muito sentido. Alguém aqui já foi em alguma loja do Boticário comprar perfume? Qual que é a primeira pergunta que a vendedora faz? Para quem que é o perfume? Para quem que você vai comprar? É para você o perfume ou é para alguém? Essa organização está justamente reproduzindo esse diálogo que você tem com o vendedor. O que faz todo sentido. O perfume é um produto de uso individual. Você precisa saber qual é o gênero da pessoa que vai comprar. Tá bom? Bom, beleza. Estou aqui em masculino. Aí ele está organizando para o Fragrância. Fragrância é bem mais difícil de você saber o que é. São poucas as pessoas que sabem exatamente a diferença das fragrâncias. Olha ela aqui fazendo a cara assim. É difícil. Fragrância é igual vinho. Já viram aqueles termos lá bonitos, lá de vinho, lá que ninguém entende o que é? Fragrância é um pouco assim. Você precisa ser uma pessoa mais avançada para poder conhecer essas fragrâncias. Entrei aqui no site da Cefa. Aqui é a página de produtos de perfumes. Desculpa. Aqui é a página de perfumes. Dá uma olhada aqui que essa primeira organização, aqui em cima está justamente a organização por gênero, aqui embaixo está a organização por preço. Isso daqui é pensado justamente para ajudar você a dar de presente. Já vem logo de cara essas duas organizações. Além disso, ele tem aqui embaixo perfumes clássicos ou perfumes preferidos pelos clientes. Isso ajuda você a ter mais confiança na hora que você vai dar o produto. Fala assim, ah, esse produto é um clássico, não tem como eu errar. Esse produto as clientes compram mais, não tem como eu errar. Ela também procura te ensinar aqui um pouco mais sobre produtos. Fala assim, ó, esses perfumes são parecidos, tá? Se você gosta desse, muitos gostam desse, e esses daqui são parecidos com esse. Ela vai ensinando um pouco como é que funcionam os produtos por comparação. A última coisa que tem aqui é a família olfativa, tá? São as fragrâncias. Que isso daí é voltado para o usuário mais avançado. Depois que vocês acessarem esse site, se vocês clicarem em fragrâncias, ele até tenta explicar um pouco o que é cada uma das fragrâncias. Então, resumindo aqui nessa compra, quando você vai dar alguma coisa por presente, pensar em organização por público-alvo e organização por preço. Bom, o terceiro caso, que aí eu considero talvez um dos mais difíceis de atender no e-commerce para beleza e saúde, é justamente a compra de um produto desconhecido. Normalmente, a compra de um produto desconhecido, ela está associada a alguma recomendação. Quem aqui falou que comprou o produto desconhecido, nunca tinha usado antes? Como é que, você já tinha lido alguma coisa sobre o produto, alguém te falou sobre o produto? Indicação de blog, alguma coisa do tipo. Ou seja, você tem alguma recomendação por trás antes de comprar aquele produto. E é aqui onde eu acho que vocês têm que ser mais criativos, porque é aqui que vocês vão justamente quebrar essa barreira da experimentação que é difícil fazer no mundo online. Então, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Primeiro que você falou, blogs. Então, ter blogs, ter dicas, ter recomendações, vídeos ensinando a usar o produto e tudo mais. Fazer esse tipo de recomendação ajuda as pessoas a terem mais segurança de aquele produto é bom ou não para comprar. Outra coisa também, ter no site avaliação e recomendação, depoimento dos clientes. Esse perfume aqui custava R$ 500. A Conceição está falando que ele é maravilhoso, ele é chique, ela só usa esse. Entendeu? A Adriane está falando que ela ama esse perfume, elegância e sofisticação. Ela adora esse perfume. Pô, agora eu estou até com vontade de comprar o perfume. Ou seja, essas recomendações ajudam você a ter mais confiança naquele produto lá. Se faz sentido ou não comprar. Ter rankings. Quais são os produtos mais vendidos? Produtos mais vendidos. Ah, isso daí ajou. Se esse produto está sendo bem vendido, é sinal que o produto é bom. É sinal que as pessoas gostam desse produto. Combinações. Então, esse produto combina com esses daqui. Isso ajuda a pessoa a aumentar um pouquinho o leque dela. Tem um produto que ela conhece, então ela aumenta um pouquinho o leque dela de conhecer produtos próximos. Recomendações de logista. Então, aqui são recomendações para quem está comprando aquele produto. Essa base líquida aqui. Então, aqui tem algumas recomendações. Recomendações baseadas em outros clientes. Em clientes que também já viram aquele produto e tudo mais. Isso daqui a gente chama de navegação social. Essa navegação social, para vocês terem ideia, ela é responsável mais ou menos por 10% das vendas da Amazon. Outra coisa também é ter guias que ajudem a pessoa a escolher o produto adequado. Esse é um guia da L'Oreal que vai te fazendo algumas perguntas sobre o seu tom de pele, o seu tom do cabelo, como que sua pele reage ao sol, para justamente te indicar o produto correto. Tem muito a ver, às vezes, com compra de base. Você saber exatamente quais são as características da pele da pessoa para poder indicar o produto certo para ela. Maquiagem virtual. Meninas, já brincaram com isso? É muito bacana. Você consegue, em alguns casos, até tirar a sua própria foto e se maquiar. Então, você consegue ali experimentar como é que vai ser o produto, experimentar o visual dele e tudo mais. Dá para você pintar as suas unhas, tirar a foto e pintar as unhas. O Boticário fez um aplicativo muito bacana de maquiagem virtual, tanto para tablet quanto para iPhone. Muito bacana. Esse aqui eu achei o máximo. Meninas, baixem esse aplicativo. Esse aplicativo eu achei o máximo. Esse daqui é um aplicativo de maquiagem virtual da L'Oreal que ele se baseia em realidade aumentada. Como é que funciona? Ele aqui com a câmera, a mulher consegue se filmar e aí ela escolhe o produto, aplica e você consegue se ver no produto como se estivesse usando um espelho. Então, você consegue sorrir com batom, você consegue fazer biquinho e ele responde para você. Você consegue franzir a testa, entendeu? Você passou a sombra, o delineador, você consegue franzir a testa e tudo mais. E ele ainda tem uma outra coisa que é bacana. Você está na loja e tem um produto. Você quer saber se fica bom para você. Você lê o código de barras e você consegue se ver usando o produto. Muito bacana. Se baseia todo em parte de realidade virtual. Qual que é esse, Guilherme? É o Makeup Genius da L'Oreal. Eu vi uma aluna que me mostrou esse daí. Ela falou que tinha baixado da Apple Store lá nos Estados Unidos. Eu não sei se tem na Apple Store aqui no Brasil. Infelizmente, eu não sou público alvo. Gostei do aplicativo e infelizmente eu não sou público alvo deles. Mas achei fantástica a ideia. Outra coisa também, trabalhar com amostras grátis. Com amostras grátis, você dá oportunidade do cliente experimentar o produto para ver se ele gosta ou não. Então, a Sephora, por exemplo, dependendo do valor da compra que você faz, você pode escolher alguns produtos de amostra grátis. Você pode escolher alguns desses perfumes, por exemplo, para experimentar. Eu tenho uma amiga que já trabalhou num e-commerce de beleza. Já viu aquelas lojas de shopping que tem aqueles sabonetes artesanais que cortam e tudo mais? Ela trabalhava num e-commerce daquele e nos cortes que eram feitos do sabonete, às vezes sobravam algumas lascas. Essas lascas, eles guardavam para dar de brinde para os clientes. Então, a pessoa fazia uma compra, eles mandavam uma amostra grátis de um outro produto para ela experimentar. Esse case aqui eu achei o mais bacana de todos. Isso daqui foi uma campanha que a Natura fez quando ela lançou o Kayak. E aí, ela inventou um banner que tem cheiro. Essa campanha, inclusive, chegou a concorrer ao Cannes e tudo mais. Essa campanha foi em 2010 ou 2011 que ela fez. Essa campanha foi feita em Cybercafé. E aí, no Cybercafé, tinha um banner. Você clicava no banner, saía uma fitinha aqui do lado. E essa fitinha tinha cheiro. Ela tinha uma demonstração do produto. Ou seja, é aqui que vocês precisam ser criativos, de tentar buscar maneiras do cliente poder experimentar o produto para poder comprar. Bom, pessoal, resumindo então esses pontos aqui para vocês. Como é que se vende produtos de beleza e saúde pela internet? Primeiro contexto que a gente tem é quando o cliente está comprando um produto conhecido. E aí, nesse caso, você tem que fazer uma organização por marca e por tipo de produto. E buscar oferecer uma busca por palavra-chave inteligente. Segunda, é quando você está vendendo um produto para presente. Nesse caso, buscar ter uma organização por público-alvo e por preço. E oferecer sugestões de presentes para o cliente. Terceiro caso, quando você está vendendo um produto desconhecido. Então, aí, organizar produtos por avaliações, por rankings, por comentários dos clientes. Mostrar combinações de produtos. Qual produto combina com o outro para poder expandir a linha. Apresentar dicas de como usar o produto. E oferecer amostras grátis. Todo mundo tirando foto? Estou vendo aí que o pessoal está tirando foto? Foi? Pronto? Bom, pessoal. Era isso que eu queria falar para vocês. Obrigado e boas vendas para todos. Obrigado.